Rapaziada bonita, eu acabei de fazer um vídeo desse mesmo vídeo aqui do Michael Jackson e o vídeo foi bloqueado por direitos autorais, então eu vou tentar fazer de novo esse vídeo aqui, espero que ele dê certo, só que eu vou pedir a compreensão de vocês porque eu não vou ficar assistindo ele diretão, eu vou colocar pequenos trechos e depois você pode assistir o vídeo inteiro que eu vou deixar no link na descrição. O que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Se você está chegando pela primeira vez, sou professor de canto e tenho esse canal para ajudar você a cantar melhor, então eu falo sobre as técnicas vocais dos cantores e também tenho aulas aqui no canal, aulas completas sobre voz mista, sobre belting, sobre respiração, sobre tudo que é do canto. Então, se você tem vontade de aprender a cantar e se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal. Mas vamos ao que interessa, que é o tema do vídeo, Michael Jackson. Então repara, é um vídeo ao vivo, eu tinha feito um vídeo da Earth Song, que é uma música que eu curto demais e eu cometi um vacilão aí, gente, eu fiz o vídeo achando que era uma música que não era playback, mas eu fui contaminado pelo meu instinto fã do Michael e acabei falando que o vídeo não era playback, que era ao vivo, mas na verdade era playback. Esse vídeo aqui não é playback, notem isso, ó, quer ver? Essa parte ele tem os backing vocals ali, mas a voz principal dele não está gravada, saca só. Agora você vai sacar bem como a voz principal dele, ele está cantando em tempo real, ao vivo. O que é importante a gente falar aqui, ó, a gente está na tonalidade de Fá sustenido menor, e ele está cantando Está cantando nessa região aqui, né? Região central do teclado ali, perto do dó central. E repara que ele não faz Ele não tem esse peso na voz, repara isso. Inclusive na voz falada dele. E esse é um dos grandes truques dele. É uma voz que é muito mais leve, e assim ele consegue cantar no decorrer da extensão toda dele com muita maestria e muito controle. Porque quando a gente tem um vozeirão muito forte e descontrolado, a chance da gente perder o controle da nossa voz é muito maior. Além de ser mais lesivo a nossas pregas vocais, tá? Então a leveza do Michael na região médio-aguda, médio-grave, é muito importante para o desenvolvimento da voz dele nos super agudos também. Se liga só. Ele nunca vai fazer Muito menos Com a voz presa na garganta, com esse som aqui. Ele sempre faz Saca só? Vamos passar um pouquinho pra frente. Don't go around break youngers Ele não faz isso, né? Não faz Don't go around break youngers Mas ele faz um timbre que parece muitas vezes que ele tá fazendo quase um falsete. Então vamos entender isso, ó. Don't go around break youngers Break youngers Break youngers Mas pra esse lugarzinho aqui, como que ele faz isso? Pensando em primeiro atacar leve Conseguir ter uma leveza pra controlar a voz dele E depois colocando volume Então, tudo parte desse lugar aqui, ó Break youngers Que seria tipo um falsetinho Ou uma voz passiva Ou uma prega vocal passiva E depois ele ganha esse peso, né? Percebe que eu tenho controle quando eu faço isso? Girls Saca só? Então, tá tudo calcado na leveza, Mr. Michael Vamos passar pra frente? Quando ele faz isso, né? The kid Aqui, como é mais agudo Como é um dó sustenido Já é uma oitava acima da região que ele começa Ele já faz um timbre mais levinho ainda Porque tem a ver com a articulação desse i, né? É um izinho que ele faz mais leve Ele quase dá um efeito de yodel O que é o yodel? O yodel é quando a gente mostra a quebra Quebra vocal Vou te mostrar o que é Sabe quando faz um Então, aqui ele tem uma leve quebrinha vocal Que é uma quebrinha vocal proposital Muito usada no pop, no sol No funk americano Muitos estilos usam essa quebrinha vocal proposital E ele usa nesse The Kid aqui, tá? Essa é legal também Então, uma das marcas do Michael, né? Que é esse Esse sonzinho aqui que ele faz É falsete? Pra mim Ó, vamos pensar assim Eu não gosto de pensar no nome falsete Porque eu acho meio pejorativo Sabe? Uma coisa Falsete é tipo uma voz falsa, sabe? E muitas pessoas do heavy metal Do rock Até mesmo do gospel Do sertanejo, né? Vem que a gente tem que ter essa voz meio machona Sabe? Essa voz meio Eu tenho que cantar forte Eu tenho que ter um gogozão de ouro potente Sabe? Essa coisa meio máscula E daí quando a gente vê Esse tipo de voz meio machona Acaba sendo bem machona Que quebra a nossa voz inteira A gente destrói nossa voz Então se a gente tem uma voz com mais leveza A gente consegue passear mais pelos tons Então Isso aqui que ele faz lá em cima É super levinho Com certeza Só que é numa região Que não tem como você ter peso Percebe? Por uma voz masculina É muito raro de eu conseguir ter peso E aqui ele tá dando um efeito Que é um tipo um gritinho dele Que é os gritinhos característicos dele Mas Vou mostrar aqui daqui a pouco Na música Você vai ver que ele vai cantar Não essa nota Mas perto dessa nota Com muito mais peso E é com a questão dos drives Tá? Então se liga só Esse A é muito bom também Então Aqui ele tá fazendo Si, la, sol, fa Si, la, sol, fa Oitava em cima Si, la, sol, fa I am the one Só que ao invés dele fazer Com o sopro Com a voz sopradinha Que seria esse nome Que se dava de falsete Ou voz passiva Ele ganha mais peso Só que repito Pra você que tá aprendendo o canto Faz comigo, ó Levinho primeiro I am the one Sopradinho mesmo Com essa voz assim leve Agora vamos tentar Ganhar corpo nisso aqui, ó Você vai pensar Num som meio engraçado E choradinho, ó She says I am the one Nossa, foi alto No microfone Vamos fazer pra frente I am the one Percebe que eu tô meio Choradinho E aí Esse som que eu tô fazendo Tem muito mais volume Muito mais fechamento Mas não é um som Que eu tô me esgoelando Pra fazer O Michael tinha muito disso, tá Então muito dessa Dessa voz mista Que nada mais é Do que uma voz Que se conecta Do grave ao agudo E não tem aquela Quebra vocal Vamos passar pra frente De novo Sai Essa leveza, tá Esse ataquezinho Sopradinho Na região média aguda Essa choradinha Característica Isso Vamos passar um pouquinho Pra frente Porque eu não posso Deixar muito tempo No mesmo Senão eu tenho Grande chance De tomar Strike Beleza Aqui Ah professor Aqui não tem leveza nenhuma Ele tá berrando Ele tá dando uns gritão Tá fazendo Tá fazendo uma coisa Uma distorção Se você reparar O microfone dele Tá perto da boca Num geral Ele não afasta muito Da boca Então Ele compensa Em menos volume Num geral Ele não fica ganhando Ele não fica tendo Muito volume Na voz Num geral Porque ele sabe E não é só uma coisa De saber Porque Deu na cachola O Michael Jackson É um cara que estudou Bastante canto Eu até tenho outro vídeo Do Earth Song Que foi aquele Que eu cometi a gaffe Que eu mostro No final do vídeo Ele estudando canto Fazendo aquecimento gigante Tem um vídeo no Youtube Se você colocar aí No Youtube Michael Jackson Aquecimento vocal Você vai ver que tem vídeo Michael Jackson warm up O Michael Jackson Vocal exercises Você vai ver que tem ele Estudando canto Fazendo exercício Fazendo Fazendo exercício De voz Então você que acha Que cantar É um negócio Tipo Eu nasci cantando E não preciso estudar nada Tá enganado Tá errando rude Na verdade Os grandes cantores Que se mantiveram Nativo durante muito tempo Se mantiveram Porque conseguiram estudar E se renovar E melhorar A voz do Michael Jackson Mudou muito Durante a carreira E isso é fruto De treinamento De estudo Tem um componente Da facilidade Pode ter Mas ele é irrelevante Porque se você tem facilidade Ou não Isso é uma coisa Que você não tem como mudar Tipo Eu nasci com facilidade Ou não Com uma Dom ou não O que tem como você mudar É a parte de você treinar Então se você ama canto Faça como o Michael Jackson No estúdio Então nesse momento O que ele fala O que ele faz Faz um som mais pesado Porque ele usa Distorção vocal Então ele diminui o volume E compensa Nesses drives vocais Nessas distorções Que dão mais sensação De peso pra voz Vamos pra frente um pouquinho Mesma coisa do Ai Ai Esse som aqui Que parece um falsete Mas não é Ai Esse seria O falsete E não é isso Que ele está fazendo Eeei Percebe que ele ganha corpo Eeei Entende? Só que esse som Não machuca Aí tem as Essas gemidinhas Que ele faz Que são maravilhosas E por que ele faz isso Professor? Eu não tenho a menor ideia Mas assim O que eu sinto É que isso é uma marca Do cara Sabe? Tipo E é uma coisa Que ele não inventou Também Totalmente Porque se a gente ouvir O próprio James Brown Outros cantores de funk Americano Tinha esses Essas Essas Saídinhas de ar Esses golpezinhos Às vezes até golpes De glote Que são característicos De uma sonoridade De um estilo Que ele quer colocar Isso dá uma sensação Rítmica massa Também Então quando ele está cantando Não é assim que ele faz Claro né? Mas quando ele faz Essas coisas Guardadas as proporções Fazendo bem feito Ele faz De uma maneira Que isso traz Para ele Uma marca registrada Sabe? Eu acredito Que o Michael Jackson Seja Na verdade Eu acredito Que todos Esses gigantes Essas gigantas Da voz Sejam mais inteligentes Do que a gente acha Sabe? Então às vezes A gente acha Que o cara Ou a menina Ou a cantora Tiveram essa facilidade Foi tudo uma coisa Do acaso Mas muitas vezes Eu acredito Até pensado O cara fala Pô, isso aqui ficou legal Fiz uma vez sem querer Aconteceu Vou começar a usar isso aqui Isso aqui dá bom Isso aqui funciona Vou experimentar isso aqui Para ver se isso aqui Funciona melhor assim Ou melhor assim Então eu sempre Sou dessa opinião Porque quando você vive No mundo real da música Você percebe que Que a gente precisa pensar É um tipo de inteligência Que a gente desenvolve Assim como o Fred Mercury No outro vídeo Que eu falo dele É uma inteligência vocal E essa inteligência vocal Ela tem facilidade Tem dom Mas ela tem desenvolvimento Tem trabalho por trás Passar pra frente um pouquinho Se você estiver gostando Desse vídeo Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever O objetivo aqui É a gente aprender canto Eu também tenho aulas de canto Que eu deixo aqui Aulas abertas Tem uma playlist gigante Com mais de 77 aulas de canto Completas Se você quiser É só você Fuça pelo canal Se inscreve aqui E fica ligado Pelo que vai vir depois Tá? Percebe que É a mesma nota Do Só que ele tá fazendo Com mais drive Então ela soa Mais potente Saca? Saca só? Claro que tem um componente De mais fechamento glótico O que é fechamento glótico? As pregas vocais Elas tem que estar Mais juntinhas Quando eu faço um som assim There's a place In your heart And I know É diferente Se eu fizesse There's a place In your heart And I know Seria diferente Por quê? Porque na prega vocal Eu posso ter mais adução Ou menos adução O que é adução? É o quanto a prega vocal Tá junta E o quanto de pressão De ar Eu tô mandando pra ela Então nesse caso aqui Ele também está Com mais fechamento As pregas vocais Estão mais juntinhas Então a glótico Onde tem as pregas vocais Que é aqui Dentro do nosso pescoço Tá mais fechadinha Dando um som Mais metálico E potente Se ela estivesse Mais abertinha Menos aduzida Ela estaria mais soprosinha O Michael Jackson Usa qual dos dois? Usa os dois Com muito controle Tá? Isso é muito absurdo Passar pra frente um pouquinho Que eu tenho uma parte legal Agora ele vai fazer A coisa de dança Deixa eu só mostrar Essa parte sim aqui Então Mesma região Mais ou menos Lá O Lá 4 O Lá 4 É Fora do Brasil A gente chama ele de Lá 4 E no Brasil A gente geralmente chama ele De Lá 3 Tá? Mas é o Lá Depois do Dó Central Nessa região Ele reina muito É uma região Que ele brinca muito bem Tem muita facilidade E aqui você vê Que ele é muito expressivo Ele é muito intenso Sabe? Na interpretação dele E tudo isso se dá Porque ele tem um bom domínio Da voz mista A voz mista É a capacidade de eu passar Do grave pro agudo Sem uma quebra vocal Tá? Então Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Espero que você tenha aprendido Um pouco com ele Desculpa não ficar colocando O vídeo inteiro Em todas as partes Eu gostaria de fazer isso Mas se não O vídeo me bloqueia Simplesmente não consigo Colocar ele aqui Então Corre pro vídeo dele Pra assistir inteiro Se você quiser a performance inteira Espero que eu tenha te ajudado E que você tenha aprendido com isso Se você gostou Deixa nos comentários E fala assim Achei que fiquei até o final do vídeo Porque daí eu fico feliz De saber que você ficou até o final Tá bom? Tamo junto Um grande beijo E bons estudos